Beleza Eterna De conhecer-te mais Meu coração anda buscando a tua paz Os rios desta vida não saciam minha sede Manjares deste mundo não resolve minha fome Não vejo a hora de ouvir falar de ti Por isso mesmo arranjo um tempo e venho aqui Beleza Eterna Eucaristia Emanuel, és tu em Shekinah Não vejo a hora Porque eu bem sei que vens Meu coração anda buscando a luz que tens Os rios desta vida não saciam minha sede Manjares deste mundo não resolve minha fome Não vejo a hora de ouvir falar de ti Por isso mesmo arranjo um tempo e venho aqui Andei errante por mil caminhos Andei sem rumo, andei sem paz Fiz mil desvios Fiz mil desvios, mas acabei aqui Não permitiste que eu chegasse aqui sem ti Os rios desta vida não saciam minha sede Os rios desta vida não saciam minha sede Manjares deste mundo não resolve minha fome Não vejo a hora de ouvir falar de ti Por isso mesmo arranjo um tempo e venho aqui Não vejo a hora de ouvir falar de ti Por isso mesmo arranjo um tempo e venho aqui Não vejo a hora de ouvir falar de ti